Vou deixar mais ou menos nesse ponto, eu vou fazer aqui meio que arredondando essa ponta, já que lá na nossa referência, vocês vão ver que ele é um modelo arredondado, então aqui dá para a gente poder perceber melhor. Vamos pegar esse looping aqui, vou deixar ele mais arredondado também, aqui eu acho que está bom, essa peça aqui também tem uma leve inclinação, mas aqui eu posso só deixar para vocês, só para a gente poder entender aqui como vai funcionar, o que eu vou fazer aqui na verdade é só posicionar ela de volta no local, vou pegar aqui o elemento para isso, vamos deixar a chupeta aqui bem posicionada, mais ou menos aqui está bom. Aqui também está bom, bem alinhada também, a partir de agora quando eu aplicar o Turbo Smooth, essa chupeta, ela vai deformar, só que aqui também o alinhamento não está legal, veja que eu posso colocar aqui um pouco mais para dentro, aqui está bom. Nessa parte de dentro da chupeta também, vou deixar ela semi-transparente aqui para a gente poder ver, eu vou fazer aqui o seguinte, vamos selecionar a parte de dentro do acabamento da chupeta, essa parte interna aqui, e eu vou fazer uma elevação, algo como se fosse uma travinha. Para isso eu faço um pequeno Inset, depois um Extrude, posso fazer um novo Bivion, para reduzir aqui como se fosse uma trava dessa parte do látex da chupeta. Aqui no látex eu também vou aplicar um novo Mesh Smooth, vocês recordam que o Mesh Smooth, ele vai subdividir a malha do objeto, aumentamos aqui um pouquinho, trabalhamos o posicionamento dessa parte do látex, eu acho que aqui está bom, já temos aqui um efeito para a chupeta, o que eu acho que pode ser feito aqui só para melhorar um pouquinho, é só aumentar essa parte aqui, essa área que ela está um pouco achatada. Na parte aqui da argola, eu também quero fazer algo um pouquinho diferente, então vou selecionar aqui através de um looping, vamos dar um Ctrl Polygon, fazemos um Gron, aplico o modificador FFD 3x3, selecionamos os Ctrl Points da base, e descemos e aumentamos o escalonamento. Só para ficar mais diferente aqui o modelo, e assim eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Para finalizar esse modelo, eu vou aplicar um Turbo Smooth nessa parte, vejam que ele vai suavizar aqui com o Turbo Smooth, eu acho que aqui está bom. Nessa parte de baixo aqui do nosso Edit Poly, eu vou aplicar um Collapse All, ou Collapse To, aqui vai fechar só um, vou dar um Collapse All para colapsar todos os modificadores. Aqui o mesmo procedimento, Collapse All aqui na verdade, vou fazer um Ctrl Z, porque ele acabou aplicando o Turbo Smooth também, então eu quero aplicar somente aqui sem o Turbo Smooth, agora sim eu faço um Collapse All, um Collapse To aqui também vai funcionar da mesma forma, mais um Collapse To, ok, mais um Collapse To, só para tirar esse monte de modificadores aqui, caso contrário pode ocorrer erro, perfeito. Vamos ligar todos os objetos aqui nessa parte do acabamento, então eu vou pegar a ferramenta Select and Link, eu vou ligar todas essas peças aqui na verdade ao nosso acabamento, e a partir de agora o acabamento aqui vai controlar toda a chupeta, além de nós termos aqui mais movimentações, e agora vamos aplicar um Turbo Smooth a todos esses objetos. Aqui nós vamos finalizar essa parte com o Turbo Smooth. Esse Turbo Smooth aqui eu vou deixar com duas interações, e já podemos começar aqui um extra, que seria a parte de renderização. Para renderizar esse objeto, a primeira coisa que eu preciso é de um cenário, então vamos criar aqui um Plane, pode ser um Plane simples, com um segmento somente, adicionamos o modificador Edit Poly a esse Plane, selecionamos as Edges, puxamos aqui para cima, e chanframos esse canto aqui, só para deixar o canto bem arredondado, e assim ele vai fazer uma transição da luz mais suave. Essas referências podem ficar aqui fora. Vamos começar agora configurando o nosso renderizador, então vamos em Render Setup, eu vou utilizar o V-Ray Render, mas você pode utilizar qualquer renderizador que você quiser, vamos deixar aqui no V-Ray Render para começar, posso fechar aqui a nossa aba de renderização, vou criar uma iluminação básica aqui também do V-Ray, vou criar uma V-Ray Light, podemos deixar a intensidade inicial dela em 15, depois eu vou ajustar, eu vou deixar aqui em 15 o Multiplier, e vamos fazer aqui a nossa primeira renderização, somente de teste aqui para ver o que está acontecendo. Observe que já aparecem os nossos materiais básicos, porém ainda não temos nada muito relevante, vamos rotacionar aqui através do acabamento, vou rotacionar 90 graus ou 180, 180 fica melhor, faço mais um render aqui de teste, e a partir de agora nós começamos a tratar dos materiais. Vou deixar essa aba aqui do lado, já que nós não vamos utilizar mais esse painel lateral, aqui ficou até um Tobe Smooth perdido, mas vou tirar ele também, agora sim. Vamos lá no nosso editor de materiais, e eu vou começar aqui carregando o material do V-Ray MTL. Esse material aqui será o material do piso, então cliquei duas vezes, posso colocar o nome de piso aqui, e adiciono ao nosso Environment, e vou deixar aqui renderizando do lado, para a gente poder perceber os detalhes. Vejam que a luz, ela está bem intensa, então já vou reduzir aqui a intensidade dessa luz também, vou deixar aqui em 10, para que fique melhor. Agora sim, já está melhor a iluminação, posso deixar nesse efeito aqui, que dá para a gente poder perceber como que está acontecendo. E agora eu vou criar mais um material do V-Ray, esse segundo material aqui, eu posso colocar com plástico, posso colocar o nome desse material, simplesmente de plástico, adicionamos aqui o plástico da chupeta, essa parte aqui de trás da chupeta eu também posso adicionar o mesmo material a ele, aqui está bom. No outro material que nós vamos criar, será o material da borracha, pode ser borracha ou látex, se vocês quiserem aí, pode colocar nome diferente, vamos adicionar a borracha. E o terceiro material eu vou chamar de argola. Então chamamos de argola, aplicamos a nossa argola, e temos aqui o material simples aplicado ao nosso objeto. Então vamos começar aqui com o material de plástico, que é o material maior. A primeira coisa que eu quero definir aqui é a cor desse material, vamos lá na nossa referência, vamos ver aqui os materiais. Nesse caso aqui o material é transparente, mas não seria interessante, porque ele acaba mostrando a parte de dentro da chupeta. Então eu vou utilizar esse mesmo material aqui do plástico, esse material semi-transparente, ou um plástico bem fechado mesmo, como esse terceiro material aqui. Esse aqui eu acho que está bem bacana. Então vamos pegar aqui uma coloração rosa, pegamos aqui para isso uma coloração lá no de fios, está muito cuidado, vamos em diffuse, colocamos a cor rosa. Esse rosa aqui eu posso deixar um rosa um pouco mais fechado. Eu acho que aqui está bem próximo daquela cor que nós vimos, a terceira chupeta ali, eu acho que essa daqui está bem próxima. Vamos só deixar aqui um tom mais clarinho de rosa. Vamos conferindo aqui. Realmente aqui o rosa é um pouquinho mais difícil de alcançar, mas nós vamos aqui aos poucos, alcançando o efeito mais rosa possível. Vou deixar nesse tom aqui, vocês podem brincar aí à vontade com esse tom de rosa, tá bom? Próximo efeito aqui, eu vou continuar nesse plástico aqui, vamos adicionar mais alguns efeitos, vamos colocar aqui um reflexo nele, vou deixar o reflexo mediano, deixamos aqui meio reflexo, digamos assim, o gloss em 0,85, para dar um leve brilho de superfície, e que eu percebo isso acontecendo, não exatamente no meu modelo, mas é que eu percebo. Lá na parte da argola, já vou passar para a argola aqui, eu vou pegar o mesmo efeito, só que com a coloração quase totalmente branco, o reflexo mediano, o gloss em 0,85, já que é o mesmo material, só a cor diferente, então temos aqui o efeito da argola. No efeito da borracha, ou do látex, nós vamos trabalhar materiais transparentes, aqui eu percebo que o nosso objeto é transparente, então vou começar aqui na refração, vamos deixar a refração aqui da chupeta em quase 100%, vou aplicar aqui também um efeito que vai melhorar, aqui a parte da borracha, então vou voltar aqui abaixo, vou aplicar um modificador do tipo Shell, assim ele vai duplicar essa malha na parte interna, vamos remover um pouquinho, vou tirar essa opção de seleção, e aplicamos o Turbo Smooth. Podemos visualizar mais uma vez aqui o nosso efeito, vou ter que sair aqui da renderização e renderizar de novo, para ativar aqui o modificador, mas agora já ficou melhor. Aqui ainda na refração do nosso material, vou fazer aqui um aumento do material, vamos reduzir aqui a refração um pouquinho só, para deixar o objeto não 100% transparente, mas com esse leve efeito aqui de transparência, agora já ficou bem melhor, como vocês podem ver. Aqui na parte de dentro desse material, vamos separar aqui através do Height Selection, vamos dar um Height Selection aqui, vai ficar melhor. Vou separar esse material aqui, vou criar um ID diferente para ele, só para a gente poder selecionar melhor. vou fazer aqui um ID de número 1, pode ser um ID de número 5, ou número 4, não sei, só para a gente poder aplicar o mesmo material da argola aqui. Então vamos aplicar esse mesmo material aqui, vamos pegar um Multi Sub Objects, aqui nos materiais, aqui eu vou trabalhar inicialmente com 4 materiais, que está bom. no material de número 1, eu vou adicionar esse material principal, que seria o material desse acabamento da chupeta, aqui inclusive eu selecionei tudo, mas eu vou começar selecionando aqui o ID de número 4, aqui está o ID de número 4, invertemos a seleção, e colocamos o ID de número 1, já até está aqui com o ID de número 1. Então o ID de número 4 será a argola, vamos ligar a argola aqui no 4, ops, agora sim, o ID de número 3 pode ser a borracha, e o ID de número 2, aliás, e o ID de número 3 pode ser o piso, aliás o piso nem precisa entrar nesses IDs aqui não, então vamos deixar aqui como está, agora sim, eu aplico esse material a todos os nossos objetos, vamos selecionar todos eles aqui, e aplicamos o mesmo material, vejam que a parte da borracha não está com o ID determinado, então vamos pegar aqui o elemento dessa borracha, e vou determinar aqui o ID de número 2, que está ligado aqui no ID de número 2, então colocamos aqui 2, e agora sim, aplicamos o Shell e o Turbosmoof, e vejam que a chupeta já ficou muito melhor, com esse acabamento interno ali, a parte da argola, ela também mudou o material, então tenho que determinar o ID dela, vamos selecionar aqui o elemento para isso, vamos aplicar o ID de número 4 aqui no caso, ou pode ser o ID de número 3 também, aqui movemos para o 3, eu coloco aqui 3, perfeito, esse ID de número 4 aqui ele pode sair, do nosso cálculo, e aqui eu vou só selecionar novamente, a parte interna, e vou mudar para o ID de número 3, e assim vai ficar certinho, agora sim, vamos ver o resultado final aqui, da nossa chupeta, vamos fechar esse renderizador para isso, vou melhorar um pouquinho aqui as luzes, vou colocar uma luz direta, para começar, e vou criar aqui uma nova luz de rebatimento aqui no fundo, só que essa luz aqui eu vou deixar em um tom amarelado, pode ser um tom amarelo bem clarinho, e a intensidade um pouquinho menor, vou colocar em 5 aqui para iluminar o fundo, vamos posicionar a chupeta também, aqui acima da nossa área, vou deixar ela bem alinhada aqui acima, mais ou menos aqui está bom, eu tenho que deixar aqui todas as áreas de contato dela, encostadas no piso, então vou regular isso bem devagar, perfeito, agora eu posiciono ela na horizontal, e vamos rotacionar a argola aqui no eixo local, no eixo local aqui fica mais fácil de posicionar, essa argola, aqui eu vou só colocar ela sobre o piso, perfeito, posso voltar aqui para a view, e agora vamos fazer o nosso render, bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, a partir de agora, vocês podem somente ajustar a iluminação, fazerem alguns ajustes aqui, de acordo com o que vocês quiserem, por exemplo, o material, eu acho que ficou um material muito escuro, eu posso voltar aqui no material simplesmente, e deixar ele mais claro, posso deixar um tom aqui, um rosa mais, chamado rosa bebê, um rosa mais clarinho, e vou mudando a tonalidade, se eu quiser criar objetos diferentes, a única coisa que eu vou fazer aqui, é selecionar, arrastar copiando, na verdade aqui fica bem mais fácil assim, e aqui eu vou só criar uma cópia desse material, então faço aqui o ajuste primeiro, depois eu crio uma cópia desse material, não dessa forma aqui, selecionando tudo, e copiando, e nesse novo material que eu vou mudar a tonalidade do tom de rosa, posso colocar aqui um tom de azul, pode ser um azul bebê também, adicionamos lá na nossa chupeta, a toda a seleção, e agora temos aqui duas chupetas, uma azul e uma rosa, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, então fechamos esse assunto por aqui, em breve nós traremos novidades, e não se esqueça, você que ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita para se inscrever, ativar as notificações, e também deixar aquela força através do seu like, no mais, eu deixo um grande abraço a todos, e bons estudos! Música Música